O meu estilo é sol, é água, é lua, é treia, é fogo, é terra, é capitã e saia. Axé, camaradas, vamos para mais um tutorial, a balança, mestre, pedimento com vocês e vamos brincar também, tá bom, nos comentários. Então comenta aí o que achará deste tutorial. Passo 1, gente, a parada de mão trançada, para quem ainda não viu e não domina, estou deixando o iCard aí e também deixarei no final deste vídeo a parada de mão trançada, o tutorial. É importante dominá-la para ter um fortalecimento na parada de mão, a balança, que é o objetivo do passo 2 inicial, tá, o pontapé, a saída da balança. O importante é na elevação da sua perna, que fique atrás da linha do seu corpo e você pode fazer essas pequenas elevações de impulso, para ir entendendo um pouquinho da saída da balança, tá ok? Eu vou mostrar mais uma vez, tá bom? Então vamos entender aí a linha corporal, por isso que estou de perfil, vou apoiar as duas mãos no chão, o pé fica no chão, o outro pé enverga ali para trás do seu corpo, tá? E você faça um tempinho ali e posteriormente treine algumas elevações para ver se você consegue manter as suas mãos fixas ao chão. Entendendo, no passo 2, já no passo 3, camaradas, nós vamos entender como descer na ponte daí, ó, eu já joguei direto, tá bom? Então é importante você ter essa força para cair na ponte, porque a balança, tá, uma hora ela vai pencar para a ponte, então é importante você ter essa noção de quedas da ponte, Estou deixando um encarte para ter uma noção ainda maior, tá bom? Então, vamos entender mais uma vez essa queda na ponte e, gente, vamos partir para o passo 4. Já no passo 4, meu camarada, o objetivo é brincar um pouquinho da balança, mesmo que ela seja um pouco alta, e aí vocês controlam, tá ok? Brinca um pouquinho na parada de mão, como eu demonstrei, vocês podem fixar terminando no AU, ou pode terminar na ponte também, tá, gente? Mas, caso vocês queiram terminar no AU, agora eu estou mostrando de frente para vocês, podem também, tá ok? Brinca um pouquinho nessa balança, ó, agora terminei na ponte, tá bom? Foquem aí essas situações brincando na balança. Já no passo 5, é a finalização da balança, tá, meus camaradas? E aí o importante é vocês darem uma travadinha na balança, olha como fica bonito, tá bom? E travando a balança, uma hora pode ser que vocês caiam na ponte, é completamente normal, Eis o objetivo das variações finais, brincar na balança, comentar, curtir, e se inscrever nesse canal, faz parte também. Compartilhe para os camaradas, tá bom? Se vocês gostaram desse tutorial, e eu estou aqui para sempre ajudá-lo. A fé do mestre pede vento. A fé do mestre pede vento. A fé do mestre pede vento. A fé do mestre pede vento.